Bom dia, galera. Beleza? Galera, eu vim apresentar o processo ATL 1971 Com motor de Subaru EJ23 O pessoal vai me perguntar, ah, por que 23? Eu peguei um bloco do Subaru 2.2 Coloquei as pistões do 2.5 Biela de WRX, tá certo? O carro ficou bem, uma bronzinha importada Cabeçote grande Vim ver, galera, esse carro como que é legal por dentro Vai carro íntegro Usa uma FT450 Uma alavanca da Billet Usa a partir de Start-Stop Esse carro tem aroquinha, esse carro é bem legal, galera Olha os bancos Esse carro é bem top mesmo Esse carro tá usando o câmbio do sapinho De primeira a quarta, blocante Tá, galera? Olha o motor, galera, que legal Só uma coisa que não agradou muito Mas vai ser solucionado, tá? O motor, ele ficou um pouco mais alto Vai ser feito uma caixa aqui Com vidro aqui, tudo certinho Essa posturação não ficou boa Rapaz que faz a posturação pra gente de alumínio Pra poder fazer só na segunda ou terça-feira Então faltam uns quatro dias ainda Vamos mudar isso aqui Passar pelo menos uns 20 centímetros aqui Vai mudar o TBI Porque o cliente quis que não cortasse, tá vendo, galera? A gente não cortou o cofre do motor Então foi muito difícil montar Achar um coletor que fosse baixo Alternador baixo, reservatório Tentar deixar tudo mais baixo possível, tá? Usa um escapamento de inox, galera Olha que legal Um escape de inox Tá bom? Galera, vamos dar uma volta Mostrar pra você como ficou o carro Valeu Bora lá, galera Bora lá, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 É isso aí, galera. Um abraço. Até mais. Valeu.